Não consegue, né? Segundão, família! Ah, mano, tá de saca comigo! Quê? Mano, que isso? Que isso? Mano, aí, aí, produção, pode tacar um replay ali que foi brabo, hein? Gente, foi brabo ou não foi? É lógico que foi brabo, a gente é brabo demais. Meu amigo, o que que foi isso, mano? O que que foi isso? Chama! Chama, 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 chama! Não, aqui tem que jogar o fino do fino, mano. Não tem como, velho. Opa! 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 Calma lá, vamos de ré. Agora você joga aqui, ó, joga de ladinho aqui, mandando os drift, ó. Mandando os drift, pessoal, mandando os drift. Ó, chama! 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 Opa, 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 de ré. Opa, boa! Agora controlou bonito, boa. Hum, calma, pessoal, que essa descida aqui tá tensa. Essa última manobra que eu mandei foi muito boa, mano. Você tem que rever, pessoal. Olha só como que foi. Não tem como, velho. Opa! Opa! Calma lá, vamos de ré. Mano, aí eu controlei o que eu sei mesmo, pessoal. Dei! Nossa, que mistada! Meu nome é Livão, meu sobrenome e a Profissa! Mano, na moral, velho. Deixa o joinha sem dó mesmo, porque na boa, galera, a gente dá aula, hein? Tá ligadão, ó, gente. É meio estranho que podem ter essas tempos correntes. Ô, louco! Que mistada que foi essa, meu parça! Me respeita! Mano, que mistada que foi essa! Chama! Tchau, 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 tchau E aí